Oi, 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 oi Didi Menor Pio conhecido como imã de xereca Tô ficando conhecido como imã de xereca O Didi Menor Pio, ela se acaba toda O Didi Menor Pio, ela se acaba toda Tita pro ponte da boca Tita pro ponte da boca O Didi Menor Pio, ela se acaba toda Tita pro ponte da boca Tita pro ponte da boca Tô ficando conhecido como imã de tchereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cué Tô trocando de buceta igual eu troco de cué Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cattorres da favela Toco o sonho de comer todas as catyrha da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Toco o sonho de comer todas as catyrha da favela Ela quer ficar louca aqui na favela É só apertar o volume e ela se entrega É só apertar o volume e ela se entrega O Melopio que manda pra ela, o MN que manda pra ela Dá os dois sacadela, e desce com a xereca Dá os dois sacadela, e desce com a xereca Dá os dois sacadela, e desce com a xereca E o Melopio, porra Cada um fã, pra mim você é o mais pica danado